Olá, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm reinventando seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos do que um dos meus melhores amigos, o Roché de Seba, que é um cara que eu admiro absurdamente por ser uma pessoa única, autêntica e estar vivendo 100% alinhado com o seu propósito, com a sua arte. E hoje ele vai dar uma aula sobre liberdade e como que o seu projeto hoje, o Instituto Vida Livre, vem trazendo reflexões e vem inspirando pessoas aí pelo Brasil a se conscientizarem do cuidado com os animais, porque o projeto ajuda na reabilitação de animais silvestres que sofreram aí alguns problemas, seja com tráfego, seja com acidentes. E ele hoje ajuda esses animais na sua reabilitação e na sua altura para o habitat natural. E a gente filosofou muito sobre a vida e eu tenho certeza que você vai se inspirar com alguns dos ensinamentos aí do Roché de como que ele vem aplicando esses conceitos de maneira super reconectada com a sua verdade aí no dia a dia. E antes de ir para a conversa, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aí no podcast, porque assim você não vai perder nenhuma futura edição. E sem mais delongas, bora pro top! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho o prazer de simplesmente estar com um dos meus melhores amigos, uma das pessoas que eu mais admiro na vida, o senhor Roché de Serba. Muito bem-vindo! Eu que agradeço de ter você na minha vida, desde os sete anos de idade. Um amigo que já me acompanhou em tantos momentos, em tantas situações da história da minha vida. E estou aqui com você hoje. É mais um momento feliz. É engraçado até estar conversando com você assim, mas eu fico feliz. Fico feliz e muito honrado de poder ver e admirar de perto a evolução do pensamento que você constrói com o seu trabalho e o que você quer promover de uma mudança na vida das pessoas. Eu acho que é muito bonito tocar nos propósitos da gente e tentar entendê-los. Eu acho que o seu trabalho é uma... Aliás, acho, não tenho certeza, o seu trabalho é uma inspiração muito grande pra mim e me ajudou muito também no início do ano, quando você me ajudou com ele. Quando você também me ajudou com ele, tudo que a gente fez. É muito importante pra mim. E além de eu te admirar, eu admiro um pouco o seu trabalho. Caralho, obrigado. Coisa linda. Mas vamos falar de você, que hoje é você que interessa aqui. Então me fala... Antes de falar o que você faz, seu projeto, me conta aí quais são as suas principais paixões hoje na vida. Olha, paixões na vida tem muitas, né? Eu acho que a gente... Eu acho que tem muita coisa no caminho que a gente vai entendendo e se encontrando com as paixões e fazendo. Esses dias eu tava conversando com... Dando uma entrevista e as pessoas me perguntaram como é que eu me sentia dando... Às vezes você me sentia exausto emocionalmente por conta do meu trabalho e coisas do tipo. E eu falei que... É igual você às vezes tem um amor, tem uma paixão e você fica exaurido por uma relação por algum momento. Mas você não deixa de amar aquela pessoa por causa de qualquer tipo de exaustão ou paixão. Ou cansaço, né? Ou aborrecimento. E o meu... Acho que a minha relação com a vida sempre foi muito passional. Eu sempre busquei... Meio que desde pequeno... Todo mundo... Você que me conhece e... Todo mundo que me conhece... Eu sempre... Eu nunca tive medo de coisas não convencionais ou coisas que... Todo mundo diria que ia dar errado. Todo mundo diria que não tinha nada a ver. Eu sempre... Eu acho que é o mal de se chamar... O mal ou o bem de se chamar rochede. Que aí você fica... Você já aceita ser diferente já. Quando já começa a falar, você entende que você vai ser diferente de todo mundo. Porque eu nunca encontrei um chaveiro com o meu nome. Então você fica mais obcecado em coisas que te tornem... Você não fica com tanto medo do que é peculiar. Eu acho que a minha paixão vem em não... Em abrir mão do não, sabe? Eu acho que... De um modo geral... A gente é muito amigo... O nosso mundo é muito amigo do não. Até na música do Vinícius que ele fala... Que é a hora do sim, eu descuido do não. O não é uma vigilância crônica na vida das pessoas, em tudo. E eu acho que o não é uma grande barreira para você viver uma paixão. Mas a gente... Acho que é quase um clichê falar... Ah, diga menos não. Mas é impressionante. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe. E aí eu falei... Mãe, o que você fez? Ela... Não. Eu ia fazer isso. Mas o não não tinha porquê ter entrado na frase. Mas ela falou o não. Eu falei... Mãe, como é que a gente fala o não à toa? Foi uma reflexão bonitinha entre nós dois. Porque a gente fala muito não, às vezes. Mas é claro que eu posso e tive também a possibilidade de buscar e me dedicar a um trabalho ao qual eu sou apaixonado. E que eu me apaixono por ele todos os dias. Porque até hoje eu também tive um suporte, eu tive uma vida que me permitiu me dedicar a isso por ter um apoio familiar para essa situação. Em contrapartida, eu também tenho muito sacrifício em viver essa paixão. Porque eu abri mão, por hora, da minha independência, da minha própria liberdade por conta de um trabalho. Então, a gente fica... É sempre... Nada 100% perfeito, né? Então, eu acho que viver as paixões é isso, né? Como você... Em todas aquelas escalas da paixão, que inclusive você falou no seu casamento, eu sempre estudei, eu sempre gostei disso. Porque eu adoro os radicais gregos que falam da paixão. E é isso. A paixão tem uma coisa de você ficar doente. Tem uma coisa de você ficar entregue. Tem uma coisa do encontro, da amizade, do companheirismo. Tem a coisa de uma transcendência. Tem o que te torna, o que te excita, o que te dá desejo. E eu acho que a gente tem que olhar o que a gente vive todos os dias e pensar... Isso me excita, isso me encanta, eu viveria isso para sempre. Se eu tivesse milionário, eu estaria fazendo a mesma coisa. Se eu tivesse pau-perme, eu ia querer estar fazendo isso. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar fazer, sabe? E também entender que quem não está vivendo isso em algum momento... E uma coisa também que eu tenho vivido muito é exercitar... Às vezes as pessoas atacam a gente, falam merda, são cruéis, são injustas. E a gente tem que olhar e falar... Está no tempo dele, está no tempo desse movimento. Está tudo bem também. Pô, está certo, está bom. Uma hora vai entender. Acho que tem muita briga, as pessoas são muito irritadas. É uma angústia. Acho que é o fato de não se viver a paixão. Então você vai vivendo uma vida mais alucicrase. Mas acho que eu falei demais, né? Já começou aqui, filosofando linda... Botando o pé na porta. E falando em filosofar, ontem eu estava conversando com uma outra amiga minha, que é maravilhosa, né? A Marcela Luiz. E aí a gente estava conversando e ela falou de uma frase do Oscar Wilde, que eu achei tão genial. E depois eu fiquei debatendo com o meu pai. Que era... Que é... Os deuses, quando querem nos punir, atendem as nossas preces. É um pouco isso. Às vezes a gente também não está nem preparado para lidar com o que a gente tanto deseja, né? E é meio que um encontro com o destino e de coisas desse tipo. Então é bem legal você... Acho que a gente se pensar, se entender, se olhar, sabe? É um exercício que a gente deveria fazer mais. A gente olha muito o mundo e não olha muito para a gente. Mas isso é desde sempre, né? Isso não é novidade, não é culpa do iPhone, não é culpa de nada. Está desde lá o Delfos, o Conhece-te a Ti Mesmo, né? Que é o maior desafio da gente, é se conhecer. Estou roubando tudo, meu pai, que a gente ficou conversando ontem. Estou roubando tudo, né? E nessa jornada aí, cara, de autoconhecimento, o que você aprendeu a falar sim, então, das suas paixões? Deixa mais tangível. Para quem nunca ouviu falar do Rochede, né? O que hoje o Rochede fala sim como paixão e abraço aí na sua vida? Cara, o Rochede, eu acho que ele, hoje assim, é... Eu tenho dado muito sim a desafios e coisas do tipo... Hoje, por exemplo, né? Vou apresentar aqui o meu trabalho, de repente você entender. Para as pessoas que você entende, mas para quem não conhece. O meu trabalho principal hoje, que é onde eu me dedico completamente, tenho muitos desafios e muitas coisas a implementar, coisa que me mobiliza muito e que tem muitos sub-sonhos, sub-desafios, sub-coisas, acho que eles fazem inteiro, é o Instituto Vida Livre, que é uma organização que eu criei com apoio, né? E hoje tem mais pessoas envolvidas na história, pessoas que também vivem o sonho, vivem projetos, vivem propósitos e se dedicaram a isso. E o nosso trabalho, tá? Isso aqui é logo dele. O nosso trabalho, ele é dedicado à reabilitação e soltura de animais silvestres brasileiros e, principalmente, animais vítimas do tráfico. E esse trabalho todo começou sem ter um espaço, sem ter um local para fazer o trabalho. E é a partir de parcerias e conexões e entendendo de que, cara, vamos fazer, entendeu? O sim estava em mim, não é? O sim não precisa estar no mundo, o sim precisa estar na gente, eu acho. Acho que o primeiro sim que tem que dar é a gente, né? Para nós mesmos. Então, quando você dá o sim para você, vão ter não, vão ter boas camadas, assim, de não, de não. Uma hora vai chegar o sim que vai empatar com o teu e você vai fazer, entendeu? Acho que o primeiro sim que tem que dar é a gente, no que a gente faz. E aí hoje, por exemplo, a gente assumiu o desafio de tentar ajudar o filhote de onça, parda, que está sem destino. Claro que, assim, hoje, nas estruturas de área de soltura que a gente tem para trabalhar esse animalzinho, não tem como ir. Mas, assim, eu falei, cara, eu posso ajudar ele? Poderia chegar e falar, puta, não tem como fazer, eu não tenho, eu sou uma onga, eu sou pequenininho, não tenho verba, não tem... Mas, assim, vamos fazer. Eu vou tentar, eu vou dar o sim para ele e vou dar o sim para mim. Quando a gente dá o sim para o outro, para um desafio, eu estou me irrigando de sim, né? E acho que isso faz bem na nossa vida. E foi isso, assim, eu não tenho... Se alguém chegar para mim e falar, poxa, vamos montar um documentário, eu vou falar, vamos. Vamos fazer um desenho animado? Vamos. Vamos montar uma maquete gigante para apresentar na Bienal de Arte de Milão? Vamos. 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 Se eu tiver capacidade e tempo de gerir, esse é um problema. Aliás, esse é um desafio, sim, né? É o seu tempo. Quando você vai dando sim para todo mundo, você não consegue nada. Aí é outro embolado meu que eu preciso também me organizar. Mas eu sempre tive essa sensação de que eu queria o mundo, ter mais horas no mundo, né? Horas no meu dia. E é isso, assim, eu nunca... Eu acho que todos os saberes são viáveis. Se eu tivesse... Se eu fosse uma vida possível, se eu tivesse mais tempo no mundo, eu teria feito mais faculdades, teria feito mais aulas, teria feito mais coisas. Mas uma hora a gente tem que começar a fazer as nossas coisas, né? E ter a assinatura do que você faz. Mas eu acho que o sim é isso. Eu acho que é você aceitar as coisas e aceitar o que vem para você. Eu acho que o que aparece no nosso caminho, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja uma proposta, seja uma inspiração artística, eu acho que tudo isso é obra do... É uma coisa que é para a gente em algum momento, né? Então, a gente dá o sim se não vai magoar ninguém, se não vai machucar ninguém, né? Porque eu acho que é mais ou menos isso. E o que também não vai ferir os nossos princípios, os nossos princípios éticos, os nossos valores. Porque também você... Numa dessas, você também fica sem critério. Você faz coisas que vão ser ruins no futuro, magoar as pessoas e tudo mais. Mas eu acho que o bom senso e a boa vontade são fundamentais para uma vida que a gente quer fazer. Acho que é fundamental para o empreendedorismo, né? Eu acho que empreender depende do sim. E depende desse medo da barreira, do que é impossível, do que é inviável, né? Eu estou chato de ser tanto farasa, mas tem uma frase boa, né? Do Walt Disney, que ele fala, que sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E é meio isso, sabe? Como fazer? O sonho... Sonhar... Não sei se você... Agora que eu tento até aqui no Google, posso ficar ligado na regra aqui. Isso é preciso também. A frase é famosa. Mas agora... Eu vou ver. Agora eu estou aqui. Eu vou abrir uma aba aqui e vou procurar. Pera aí. Não, mas relaxa. Agora, Rochede, me fala um pouquinho da história do nome. Como que você chegou à questão do Instituto Vida Livre? Porque eu acho que a liberdade é um tema tão bonito. Ah, não. Pera aí, só falar. A frase do Disney é o seguinte. Se você pode sonhar, você pode realizar. Legal. Dá no mesmo, né? Tá alinhado. Tá alinhado. Tá linda. Tá linda. Mas vamos falar um pouquinho da história do nome. Porque eu sei que a gente já trocou bastante ideia aí sobre liberdade, sobre o que representa a verdadeira liberdade, que tem várias definições, várias subjetividades aí e que hoje em dia você pode considerar muitas coisas de liberdade. Então, fala como que a liberdade se tornou algo tão importante para ti e você deu o nome do seu projeto. Vou te falar aqui que o nome do Instituto quem deu foi o meu pai. Ele sugeriu o nome porque é um termo técnico quando você fala é um animal de vida livre. É um termo técnico dentro da biologia e da ciência você falar que um animal está em vida livre. Mas a ideia de fazer um Instituto em vida livre e o nome foi sugerido do meu pai eu achei que tinha tudo a ver. Eu achei que era o casamento perfeito de tudo que eu queria. Que era vida e liberdade. Uma vida e liberdade. E ao longo do processo desse trabalho, ao longo de tudo isso eu fui entendendo muito eu fui refletindo muito sobre liberdade. e de que a liberdade ela é uma força violenta. A gente não está pronto para a liberdade. Nem nós nem muitas vezes animais. A gente tem que preparar para a liberdade. A liberdade é um desafio para quem decide viver. E é curioso que às vezes você abre uma gaiola você abre um viver e os animais não saem. Eles não entendem imediatamente o que é aquilo. Às vezes a nossa ansiedade e liberdade é muito maior do que a dos outros. O que é uma prisão. Se você parar para pensar se você é obcecado em estar livre você já está preso. Então a liberdade ela é uma coisa que quase não existe. Se você parar para pensar como status ela é uma coisa muito fluida. Ela é quase etérea. porque em um minuto ela deixa de ser livre. Ela tem vários filósofos várias pessoas que pensam a liberdade e refletem a liberdade. É difícil você entender o que a liberdade é. Mas você entende coisas que são liberdade. Por exemplo uma coisa que eu entendi muito no meu trabalho é que amar é libertar. O amor ele está necessariamente associado à liberdade. Não é liberdade não é uma liberdade é de não muita gente pensa do amor livre que aí fica conectado a uma como se fosse uma postura sexual né de não de contestação da monogamia qualquer coisa do tipo acho que isso também é da liberdade de cada um viver a forma que vai viver o seu amor sexual ou qualquer coisa do tipo. Mas a liberdade vai além disso vai de você e aí foi uma coisa que eu entendi muito nisso nesse processo que eu falo muito que amar é você não é você não é querer você cuidar do bicho não é você querer cuidar da ave na gaiola porque você a ama e não quer perder. É você fazer um jardim né com frutas com sombra com árvore com fonte de água pra que esse pássaro não queira sair de perto de você. E é esse o desafio. É muito fácil você amar engaiolando qualquer coisa. mas você amar deixando livre é difícil. Então você tem que criar esse lugar pra que os seus bichinhos silvestres fiquem perto de você e não queiram ir embora. E essa é uma das coisas que eu entendi muito. E o meu trabalho ele foi muito conectado ao longo do tempo com muitos momentos da minha vida. Coisas da minha própria identidade do meu próprio entendimento de mim das minhas formas de amar foi associado muito a momentos de relacionamento foi associado a pessoas que eu conhecia foi associado a momentos na minha vida da minha evolução do meu próprio conhecimento nasceu dentro do período que eu tava no mestrado então assim era um momento que eu refletia muito eu meu primeiro eu entendi que eu queria trabalhar com um animal livre quando eu trabalhava dentro de um zoológico né eu fui trabalhar no zoológico você conheceu inclusive fui voluntário no zoológico uma das coisas que eu acho que são importantes é reentender modelos de função das coisas e foi dentro de um zoológico que eu entendi que eu queria soltar bicho então e eu tive bicho preso quando eu era criança era uma coisa mas eu sempre tive uma coisa olha que coisa curiosa eu comprava eu comprava passarinho e pedia pra minha mãe me levar pra soltar claro que eu fazia tudo errado né a gente não fazia exame eu fazia o trabalho que eu faço quase que eu fazia o trabalho que eu faço hoje só que sem nenhum cuidado era uma criança e minha mãe incentivando aquilo mas eu eu me incomodava de ver um bicho preso infeliz sabe eu nunca me fez feliz ver e quando a gente olha um bicho é preso e a gente se incomoda eu acho que a gente se incomoda com o bicho mas também se incomoda com a gente com as nossas próprias prisões né e e é uma coisa que eu defendo que eu sempre falo é que eu acho que me movimenta muito e não me faz me faz querer correr atrás da história da onça correr ajudar um gambá ajudar a cobra ajudar tudo é que eu acho que quando a gente defende a liberdade do outro a gente defende a nossa eu acho que é difícil você viver um mundo que pode que te deixa ser livre as pessoas não deixam a gente ser livre é meio embolado definitivamente a liberdade é um conceito que ao longo da história toda teve seus graus de repressão e tal mas é algo que hoje nosso cérebro nosso músculo liberal a gente não treinou muito a gente não tem esse costume então a história que você está falando de muitos dos animais não conseguem sair da jaula com ela aberta mas é a nossa sociedade quando a gente analisa também vários âmbitos em relação às possibilidades hoje em dia a quantidade de possibilidades que a gente tem de carreiras de modelos de trabalho de formatos são infinitos mas as pessoas continuam replicando o modelo de olhar a medicina olhar a engenharia olhar a advocacia trabalhar de nove às seis coisas onde a gente está na zona de conforto é uma coisa interessante pensar no trabalho por exemplo esses dias eu estava dando uma entrevista e aí as pessoas me perguntaram pô que legal você não é biólogo e trabalha com isso e esse entendimento também doido de que você você se forma com você sai de uma faculdade com 25 anos você sai tarde e você está quase que condenado a só desenvolver um saber e é só trabalhar com uma coisa ou então que ter um trabalho te impede de trabalhar em outra área do saber você pode ter uma pessoa que é formada em direito e ele vai ter um serviço incrível na área de saúde sem nunca ter aberto um livro de medicina mas ele pode se dedicar àquilo e trabalhar por aquilo você pode ter uma pessoa que é formada em engenharia química e ela vai se dedicar a um estudo e vai viabilizar novos projetos no mundo do direito e geralmente é aí que vai nascer a inovação da multipotencialidade você trazer olhares complementares outras visões é eu acho que é muito doido como é que a gente fica nisso como é que você vai viver e as pessoas a gente é isso quase não está pronto para é exato na caixinha e a gente não permite muita mistura de caixinhas às vezes quando você abre mão até vamos dizer de uma carreira que você estudou 5, 10 anos alguma coisa e muda a diária parece que você foi fracassado mas ao contrário você está levando tudo que você aprendeu parece que você não deu certo numa coisa e tentou fazer outra é uma coisa tão louca é isso é muito cruel é muito julgada e é isso acho que é uma vida eu acho que as pessoas se frustram é aquilo um vai oprimindo aqui e aí oprime aqui e aí oprime aqui aí vira uma corrente de opressão fica todo tudo suprimo escola, família e aí estoura em quem é mais frágil em tudo então é bem doido e esse é um ponto legal porque se a gente olha em biografia tipo o Leonardo da Vinci que é o cara que porra era teto cientista filósofo enfim a porra toda porque era um simples curioso pela vida e que ia com esse e devia falar muito sim também se a gente pensar tudo com certeza vou estudar isso vou estou curioso como é que funciona o céu porque ele é azul o cara vai estudar para entender o motivo de tudo que são características de grandes visionários como até o próprio também tem muita história sobre o Steve Jobs que ele tinha esse olhar uma abertura muito grande para a questão da arte e por isso você vê a Apple com toda a parte de design dela diferenciada em relação aos concorrentes mas enfim o que eu queria trazer é que dá para perceber em você desde lá da infância as suas multipotencialidades os seus multi-interesses que você eu lembro que eu sempre gostava de escrever ah não o Rochelle é o cara mais único e diferente que eu conheço porque ele entende tudo de Disney ele entende tudo de animais de flores novela ele desenha pinta ele faz teatro ele enfim e eu ficava lá nos dedos dez dedos não eram suficientes mas você também é uma alma que faladeira de sim também nunca te faltou você nunca abriu mão de um sim porque você foi uma das pessoas que eu conheço mais se engajaram e aceitaram desafios e acho que de tudo você é uma pessoa que se dedicou ao esporte se dedicou ao mundo corporativo se dedicou ao mundo corporativo em áreas e lugares diferentes se dedicou a publicidade se dedicou agora se dedica ao autoconhecimento se dedica a empreender se dedica a conversar a levar a se comunicar com as pessoas acho que também é um encontro bom mas sempre amigos loucos assim mas o que eu queria trazer é que conversando com você até sobre o seu projeto nos últimos meses e ouvindo a sua visão das áreas que você estava comentando sub sonhos que você quer trazer em torno desse conceito forte dessa big idea que é a questão da vida livre cara se você estudasse apenas uma área tivesse apenas interesse eu fosse biólogo por exemplo você nunca seria capaz de pensar em todos esses diferentes aspectos então traz então traz pra mim agora um pouquinho de como que foi esse seu como que é a sua construção de visões inovadoras complementares e essa criatividade em torno de uma ideia forte fala um pouquinho dessas ideias loucas e como que é esse processo criativo cara vou te falar então assim acho que de correntes vou então falar bastante de mim de novo eu sempre falo de sacanagem brincando que a minha cabecinha foi formada pela bíblia pelas novelas da Globo e pela Disney porque de fato quando eu era criança eram ambientes que eu sempre a minha família minha mãe evangélica e eu tinha muito contato com isso e tem uma coisa muito interessante na narrativa religiosa eu acho que eu hoje em dia não me vejo um homem religioso não gosto não gosto não mas eu não tenho atração pelo mundo religioso embora eu ache que as religiões tem suas funções enfim não vem pra nenhuma polêmica mas eu acho que elas também tem muitas disfunções mas a despeito disso tudo eu há pouco conversando com outra pessoa eu cheguei e aí ele me trouxe uma realidade de que a narrativa da esperança é uma narrativa que nasce no ocidente no judaísmo se a gente for para pensar as narrativas do ocidente que vem a tragédia grega que é a tragédia é o entendimento do que é a constatação de um destino a comédia que é latina que é o entendimento é o prazer é mobilizar o prazer que tem na história independente de um sentido mas a esperança é uma narrativa judaica bíblica todas as histórias bíblicas são assim alucinadas de desgraça de coisa mas tem a vida eterna a arca de Noé vai chegar no lugar e o pombinho vai voltar mostrando que a terra secou o povo vai chegar na terra prometida o povo judeu vai atravessar o deserto e vai chegar no lugar então assim a ideia de uma esperança nasce nesse lugar e eu sempre fui muito nutrido disso acho que uma influência muito grande de achar que juro eu sempre acho que no final vai dar certo eu acho que realmente tem uma influência forte disso e essas outras e aí quando eu falo também de Disney de verdade eu sempre consumi muito isso e consumi isso velho e era uma coisa que eu sempre achava que as coisas eram possíveis talvez também e possíveis talvez é bom mas eu gosto desse entendimento de que a gente pode a gente deve acreditar nas coisas e a novela acho que é um pouco da palhaçada de gostar de entender as pessoas e tudo e depois muita coisa foi me guiando para para campo de saber que eu sempre gostei muito eu sempre gostei muito de estudar biologia de estudar a vida dos animais uma coisa que eu fazia isso naturalmente era o meu entretenimento estudar bicho estudar planta estudar ecossistema era uma pré-disposição minha algo que eu gostava aí depois fiz uma faculdade de comunicação uma faculdade de comunicação numa boa universidade que eu fiz o UFRJ e na época tinha uma formação bem ampla eu saí de um colégio que era bem assim monotemático em termos de amigos e fui para um lugar que tinha pessoas muito diferentes do que eu sempre tinha convivido isso foi outra coisa muito boa também que eu nunca abri mão eu sempre estive aberto a conhecer gente muito diferente de mim e é uma coisa engraçada que todo mundo fala gente você conhece mais pessoas diferentes porque eu eu topo conhecer todo mundo então isso foi uma coisa legal e eu tinha resistência isso quando eu era mais novo eu sempre ficava meio assim mais jovem mais inseguro eu ficava sempre inseguro com uma pessoa diferente mas depois eu acho que nesse impacto da faculdade pública isso mexeu muito comigo e foi muito bom para mim fazer uma faculdade de comunicação que já é também uma faculdade um modo de formação que abre muito o conhecimento você é explodido a sua cabeça com filosofia com várias teorias com um olhar muito profundo para a sociedade é uma corrente ideológica que mexe com vários campos você interage com várias pessoas com vários pensamentos políticos então isso tudo foi muito interessante para mim também na reformação e é muito legal depois eu fiz o meu mestrado em engenharia de produção que também é outra coisa que tem a questão da eficiência da execução de você entender o processo de você entender o projeto de você fazer aquilo tudo a experiência muito feliz para a minha história que foi trabalhar no zoológico e ver entender de perto como é que era a vida desse como é que era esse sistema e entender isso eu acho que são vários que eu fiz teatro que foi uma coisa que foi muito bom para mim fazer porque é outro lugar que também explode o teu conhecimento explode a tua forma de ver o mundo explode a tua forma de se relacionar se relacionar com você se relacionar com outro você se coloca numa forma de você eu acho que sou um péssimo ator muito canachão mas assim quando você vê o trabalho de um ator é uma coisa muito bonita e que é muito profundo você entrar na vida na cabeça de um personagem é um exercício muito grande de empatia para um verdadeiro ator um ator que um ator que vê e fala hoje eu sou um rei e aí ele vai e interpreta um rei hoje eu sou um mendigo ele vai e interpreta um mendigo aquilo dali nesse nessa nesse elástico que que se estica tem muito ganho né porque você vive outras vidas eu acho que uma vida que eu acho que uma coisa que todo mundo deveria viver e tentar exercitar é a própria arte outra coisa que eu sempre também fiz e hoje é uma coisa que eu tenho me dedicado e tenho buscado entender melhor também é minha própria arte eu sempre gostei sempre gostei de escrever de várias coisas mas uma coisa que eu sempre gostei muito sempre fiz reconhecidamente bem feita era desenhar pintar ilustrar e hoje eu voltei com isso me permiti voltar a expressar a minha arte a expressar esse esse talento né é dar sim para uma coisa que você faz eu acho que é uma pessoa eu acho que equivale a alguém que dança bem e aceita dar sim para essa dança alguém que joga bem futebol e vai dar sim para o futebol alguém que gosta de escrever que é bom escrever e dar sim para escrever eu acho que é isso eu acho que todos nós temos muitos muitos é politalentos né eu acho que a gente tem que aceitar isso e não se sentir ah vão achar que eu sou um ET se eu porra uma pessoa que pensa cara eu sou um engenheiro vão o que vão achar de mim se eu aparecer esculpindo o que vão achar de mim se eu virar dançarina dane-se sabe é seu e é meio isso agora como você está pegando essas multipotencialidades que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida e aplicando hoje num projeto né que é o instituto vida livre então por exemplo hoje é assim o meu trabalho o trabalho do instituto são vários mas muitas das coisas que eu aprendi na comunicação eu aprendo na comunicação que eu crio no próprio projeto de como eu comunico as coisas como eu conto as histórias né então isso é uma coisa que isso vem isso tem influência né do teatro tem influência da faculdade de comunicação tem influência dessas minhas predileções bíblicas Disney novelas e tudo mais das coisas que eu li do meu quando eu consumia mitologia das músicas que eu então isso tudo me ajuda a contar histórias quando eu penso na quando eu vejo assim quando eu vou desenvolver uma proposta pra gente apresentar e criar um conceito novo entra tudo que eu aprendi também muito na faculdade de comunicação na faculdade no meu estado de engenharia no exercício na formulação de um projeto como que você apresenta uma coisa a influência do marketing também que a gente na faculdade a gente aprende de como que a gente se apresenta porque a gente tem uma leitura muito errada de que o marketing é vender não o marketing é como que eu torno como que eu eu mostro o potencial de uma coisa para alguém isso não é ser ruim você ser pérfido é o pavão o pavão ele sabe que ele tem uma coisa bonita que é o rabo ele vai lá e mostra é meio isso você tem que saber mostrar coisas bonitas que você tem pra você poder gerar ter parceiros ter clientes ter se conectar no mundo ninguém vai querer se conectar com uma coisa que não é atraente ninguém é louco por isso e quais são os outros formatos hoje que você vem trabalhando porque hoje você tem um instituto que ajuda na soltura o meu trabalho hoje por exemplo para você entender o meu trabalho ele se dá na gestão desse trabalho então ele é um trabalho operacional é a gestão pegar os animais levar os animais para a área de soltura criar fazer consultoria abrir a área de soltura nova propor novos projetos fazer relatórios tem isso tem esse trabalho de gestão de serviços para animais solvete como o sistema ainda é muito frágil muitas vezes precisa de muitas coisas eu estou aqui cuidando da cobra e eu também não abro mão porque é uma coisa que eu sei fazer bem aprendi com o trabalho claro que tem um suporte técnico que me orienta os veterinários e tudo mas eu gosto e eu tenho também talento para fazer e é uma coisa que eu adoro e depois e é uma coisa que eu adoro fazer é poder ajudar a curar um animal então assim eu já cuidei de muito bicho diretamente com uma técnica trazida mas eu já ajudei muitos animais que teriam morrido ou não teriam tido uma história diferente se não fosse o meu trabalho ou minha dedicação pessoal naquela história então tem um trabalho quase que técnico de enfermagem veterinária tem o trabalho de pensar de se comunicar e pensar coisas então tem a gestão de conteúdo tem uma rede social tem os textos tem os vídeos edição dos vídeos eu quero estender a gente quer fazer mais coisa quer fazer um canal no youtube então aumentar essa história fazer mais coisa então tem uma outra área que é de criação de produção de direção de edição e tudo de conteúdo tem outra área que é conexão com outras pessoas e parcerias e tudo a interação institucional e tudo então você demanda uma uma habilidade relacional de você saber interagir com pessoas que vão potenciar as parceiras para você para você poder aumentar o seu trabalho para você poder ajudar mais animais então assim por exemplo a parceria de visibilidade com pessoas que apoiam o artigo além disso e isso também é uma outra ação de trazer de convidar e trazer mais pessoas para poder aumentar a voz do que a gente faz a gente vive num mundo que a gente precisa aumentar as vozes então se a gente puder trazer mais pessoas que ampliem o que a gente está falando é ótimo e façam e eu consiga alcançar pessoas que não estariam me vendo a repensar e não matar o gambá que está no forro do telhado eu já recebi histórias assim depois de conversar de ver o trabalho de vocês eu quero soltar eu queria levar meu passarinho para uma área de soltura como é que eu faço quando você me orienta depois de ver o trabalho de vocês nunca mais eu vou matar uma cobra isso para mim já é um grande absurdo olha só uma pessoa mudou de cabeça e aí a gente tem uma pessoa que é um formador de opinião que lhe ajuda a levar essa história e a pessoa vai se conecta com a gente eu acho que é ótimo mas eu estava falando também disso das parcerias e ações institucionais por exemplo a gente faz trabalhos eu tenho ampliado e buscado fazer conexões com zoológicos e para que animais que os zoológicos eventualmente recebam que tenham condições de serem soltos ou que a gente trabalhe com eles em outros projetos e eu já recebi uma pessoa veio me criticar veio reclamar comigo falando mas vocês estão fazendo propaganda do zoológico eu falei eu acho que o zoológico não vai deixar de existir nesse momento eu não estou falando não estou fazendo propaganda do conceito do zoológico estou falando bem de um zoológico que se cruze depois a fazer uma coisa boa e eu estou ajudando um bicho eu não vou deixar de ajudar um bicho porque eu tenho um preconceito de que todos os zoológicos estão errados então assim é essa habilidade de entender foi aquilo que eu te falei eu não tenho uma conexão imediata com com uma vida religiosa mas eu não tenho nenhum questionamento contra um discurso religioso se eu pegar se eu chegar e estiver vendo uma pessoa religiosa de qualquer religião falando uma coisa ótima sobre um assunto não necessariamente pertinente ao meu trabalho mas pertinente a qualquer coisa que eu acredite eu vou deixar de divulgar o que ele está falando porque é ele que está falando ou então um político que fale uma coisa que eu acho sensata se eu odiar esse político eu não vou falar porque ele está falando uma coisa sensata eu acho que as coisas se valem pelo que são e não por quem as diz tem pessoas que podem falar uma coisa então isso é outra habilidade outra coisa é que a gente agora vem desenvolvendo a ideia também e aí eu tenho usado a arte o meu trabalho para a gente poder desenvolver produtos estampas camisas e coisas então é criar dentro das minhas habilidades e também conectar com pessoas que possam me ajudar a criar nisso porque a gente não cria nada sozinho nesse processo todo tem pessoas em cada instância que eu estou falando em cada caixinha tem um grupo de pessoas que vai me ajudar num ou no outro tem pessoas que se replicam estão em mais de um lugar tem pessoas que estão num só mas por exemplo a gente vai ter uma coleção que vai ser linda de uma marca de roupa da Paradise e que eu fiz os desenhos fiz os desenhos no papel mas foi o Thomas que montou a estampa e fez e desenhou e vai desenvolver as peças então assim é um trabalho nosso que não teria esse efeito sem ele então meio que é isso e eu acho que uma das coisas nesse nessa plataforma de entender e da gente aprender a dizer sim é saber é entender as pessoas e saber com quem que a gente se conecta como que as pessoas podem se conectar com a gente o que a gente ganha com isso o que a gente entrega ao mundo com as conexões eu acho que vai tudo nisso mais coisas do meu trabalho que isso tudo está acontecendo agora mas também fora todas as ideias que você tem de peça de teatro é livro infantil é novela tem muita coisa é aquele dramalhão que eu falo que eu queria ter mil horas para poder tocar tudo mas vai fazer até o final da vida a gente chega e vai fazendo tudo vai entregando isso é legal porque dá muita agenda a gente não pode não pode ir embora cedo morrer de depressão não vai cruzes muito bom meu rei mas também mas também aliás é uma coisa importante também a gente não pode também se forçar a felicidade acho que a depressão ela tem seus momentos de importância também na vida que também forçar a barra para ser eterna para ser cronicamente feliz também não é uma coisa é outra pressão é outra prisão tem momentos que a gente tem que estar triste que a gente tem que estar triste não mas que a gente pode estar triste tem que entender esse lugar e refletir para que a gente possa vir para lá para fora disso eu acho que é muito ruim quando a gente abraça a tristeza como um compromisso a harmonia ela existe para equilibrar os momentos difíceis com os momentos bons a luz com a sombra então o ying e yang acho que é normal esse equilíbrio a gente dançar dentro desse equilíbrio mas ir aprendendo eu acho que a tristeza ela é tipo um cachorro que passa e você olha para ele faz carinho você não precisa se atracar com aquele cachorro você nem conhece você olha entende joga um pão para ele faz um carinho e deixa a vida dele você não vai meter esse cachorro a tristeza em casa mas eu acho que é uma história que não custeja incentivando a deixar animais na rua a outro lado espera aí mas eu estou só falando que é isso a gente saber com quem a gente se conecta e aonde a gente se toca excelente cara muito bom dá para ficar aqui filosofando dias e dias é muito bom conversar contigo aprender sempre um bocadinho mais agora vamos falar para concluir aqui esse bate-papo delicioso já que hoje você está no mood de frases inspiradoras me fala estou chato a situação é chata vamos lá fala uma frase uma frase que te guiou ao longo de toda essa resiliência que você trouxe são não sei quantos anos mas com certeza vários anos de projeto são muitos anos mais de 10 anos não sei é bastante coisa eu acho que eu tenho vivido eu vivo uma coisa que eu acho que sempre teve em mim entendeu eu acho que um pouco disso eu eu não quando eu não fiz quando eu não fui trabalhar numa empresa né todos os meus anos eu estava indo estagiar eu estava indo para grandes empresas trabalhar com coisas que eram dentro desse mundo até mais conectados com a história da comunicação do que eu e eu fui trabalhar no zoológico eu fui me encontrar eu fui procurar muito a mim mesmo e tem uma coisa muito tem um preço nesse tipo de história é uma solidão tem uma solidão muito crônica em todo o processo a melancolia ela vem bem vestida de solidão que é isso você se sente muito sozinho sempre você que você quando você não adere ao sonho de alguém quando você entra na empresa você está entrando no sonho que alguém teve alguém um dia sonhou em fazer empreender um projeto aí ela vai e as pessoas que vão ajudá-la naquilo e é lindo e é super importante né e acho que é maravilhoso você você comprar sonhos ou se associar a sonhos quando você busca o seu sonho antes de você até ter sonhado o sonho de alguém é é é um exercício muito solitário de vida de entendimento de tudo são várias várias nuances mas acho que como frase e eu acho que uma frase que eu acho que é importante que é uma frase nossa que é o que eu falo é de que amar é libertar e libertar é transformar e aí a constelação disso é bem a ser vida livre que é do nosso trabalho mas eu acredito muito nisso que amar é libertar e libertar é um processo eterno de transformação mas já que você gosta de frases e você quer frase de outra eu vou botar uma frase que eu adoro que é da Mary Poppins que é a spoonful of sugar make the medicine go down que é eu vou botar uma música errada em inglês mas eu tenho mas a ideia de que uma colher de açúcar faz o remédio descer a vida pode ter açúcar a vida para ter valor pode ser feliz pode ter alegria pode ter açúcar na história e é uma coisa doida quando você vê que por exemplo quando a gente é muito obcecado em valorizar a tristeza a tristeza tem muito mais valor do que a alegria embora todo mundo queira ser alegre todo mundo respeita mais a tristeza quando você vê que por exemplo a maioria dos filmes que ganham Oscar são dramas os grandes atores considerados geniais são os de dramas os que ficam chorando fácil uma pessoa quase que entendida como um bom ator ou uma boa atriz ela chora rápido né e a gente é muito a gente leva muito a sério ser triste e a gente é muito conectado com a tristeza a gente respeita muito a tristeza eu tive agora há pouco tempo uma pessoa que perdeu um ente querido próximo e você vê como que as pessoas se mobilizam pra estar com alguém triste né todo mundo liga pessoas que nunca viram as pessoas mandam mensagem de longe é todo mundo mobilizado quando alguém tá triste mas é difícil você saber quando as pessoas se mobilizam as pessoas se mobilizarem quando alguém está de fato feliz e eu acho tão importante quando você tá com alguém que tá triste é você tá com alguém no momento de alegria dessa pessoa é você abrir mão do que você se você não tá triste se você tá mal ou qualquer coisa do tipo mas você fala cara essa pessoa que eu amo tá tão feliz eu vou ficar feliz com ela isso é um exercício muito profundo de entregar-se ao sim né e aí vem mais uma agora que a gente já já chutou o Valde já tá falando frase pra cacete foi uma frase que pra mim acho que é a frase mais bonita um dos versos mais bonitos da música brasileira que é de vaca profana do Caetano Veloso que é respeito muito minhas lágrimas mas ainda mais minhas risadas acho que a gente tem que aprender a respeitar o que nos faz felizes o que nos faz sorriso beijo no bordo uou cara excelente por aí foi muita coisa aí muito profunda que eu acho que quem vai assistir aqui vai você conseguiu plantar sementinhas de reflexão que eu acho que infelizmente no dia a dia na correria a gente não para pra pensar não para pra ter conversas significativas eu acho que esse tipo de conversa aqui é muito legal porque desperta essa reconexão com a verdade essa reconexão com coisas que a fumaça do dia a dia o barulho vai nos distanciando a gente vai vivendo aquele modelinho e você é um cara que eu acho que nunca aceitou o modelinho nunca aceitou os códigos de certo e errado sempre se fez perguntas sempre tentou entender o porquê das coisas tentou entender o seu próprio porquê e o resultado disso não é uma vida simples não é uma vida fácil mas é uma vida com muito mais propósito e verdade que eu acho que todo mundo deveria buscar cara foi incrível obrigado por compartilhar esse belo conhecimento essa bela sabedoria e meu rei te amo tamo junto e obrigado aí agora fala pra galera que quer saber mais sobre o Roched sobre o Instituto Vida Livre onde que a galera pode encontrar ou pode contribuir colaborar fala um pouquinho aí ah então pra vocês conhecerem o nosso site tá ficando pronto entre as coisas de uma vida que a gente não consegue fazer tudo quer dizer eles tentam dar sim pra tudo é difícil resolver algumas coisas então o site é outro pepino que tá ficando pronto agora mas vocês vão poder entrar lá esse instituto é instituto vidalivre.org.br ele tá sendo atualizado mas se quiser saber mais sobre o nosso trabalho tem muito a plataforma que hoje é mais atualizada que tem mais que tem tudo mais ali dentro do que a gente pode atualizar as pessoas e também se conectar e a gente sempre responde quando pode é no Instagram que é arroba instituto vidalivre vai ser um prazer se todos puderem conhecer e seguir e conhecer esse trabalho que ele é mais importante do que conhecer o trabalho eu acho que é conhecer o que a gente tem tentado promover que outras instituições também tentam fazer que é mostrar a nossa fauna brasileira a gente mora no país que tem maior biodiversidade do planeta mas a gente pouco a conhece eu acho que isso diz muito sobre a nossa visão de mundo nossa visão de país nossa visão de nós mesmos e conhecer os nossos bichos é também uma forma de nos conhecer então se vocês puderem participar conhecer divulgar vai ser muito feliz pra gente também obrigado pelo tempo aí ouvindo essas histórias e a gente segue sempre junto perfeito meu rei obrigado valeu mesmo até a próxima eba beijo valeu beijo tchau hello e aí curtiu esse bate papo com o Rochede figuraça né cara um cara que eu amo de paixão é um grande amigo que a gente troca muita ideia sobre temas mais profundos que são conversas que infelizmente a gente não tem todos os dias deveríamos ter mais conversas significativas como essa então espero que você possa ter curtido aí algumas dessas reflexões você possa trazer mais desses conceitos para a sua vida e consiga sim reconectar com aquilo que faz sentido pra você reconectar com projetos onde faça os seus olhos brilharem e que você questione todos os modelos e códigos que a sociedade aí vem ditando como certo e errado e se curtiu dê o seu like compartilhe esse talk com várias pessoas que possam se inspirar com esses ensinamentos e se você gosta de conversas como essa dá uma olhada aqui no canal porque você pode se inspirar com várias outras histórias de Lifehacker Talks e veja edições passadas aí também porque assim você vai nessa busca por mais verdade por uma reinvenção do estilo de vida com mais sentido liberdade e qualidade eu tenho certeza que assim você vai entrar numa jornada com muito mais propósito na sua vida beleza? até a próxima e aí Obrigado.